Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos, queridas amigas, irmãos e irmãs em Cristo, hoje é sábado, estamos celebrando o quinto dia da nossa novena. Na novena de hoje nós vamos refletir sobre São José Paciente. Eu penso que uma das graças que nós devemos pedir mais a Deus, uma das coisas que é mais difícil na nossa vida é termos paciência. Temos paciência na nossa família, temos paciência no nosso ambiente de trabalho, na igreja. Paciência é uma graça das mais especiais que alguém pode pedir. Vamos cesar e vamos meditar São José Paciente. Quinto dia da nossa novena. Você que quer acompanhar as orações da novena, você vai descendo agora no seu celular até encontrar o primeiro comentário. Embaixo vai descendo, descendo, você vai encontrar o primeiro comentário, que é a primeira parte da oração da novena, que é feita por todos nós juntos. Depois a oração final é feita apenas pelo Pai, por isso que vocês não possuem. Quinto dia. São José Paciente. Bom doce São José, que suportastes com heróica paciência as provações e adversidades na viagem a Jerusalém, na fuga para o Egito durante a vida oculta em Nazaré, e me destes o exemplo de admirável conformidade com a vontade de Deus. Obtenho a virtude da paciência nas dificuldades de cada dia. Alcançai também invencível paciência a todos os que suportam pesadas cruzes, a fim de que se unam sempre mais a Jesus, divino modelo de mansidão e paciência. Amém. Rogai por nós, São José, espelho de paciência, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em silêncio, apresente a Deus, através da intercessão de São José, a sua intenção para esta novela. Rogai por nós, São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Ó Deus, que por uma inefável providência vos dignastes escolher o bem-aventurado São José para esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos que aquele mesmo que na terra veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso impercessor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São José e Nossa Senhora da China, que desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre. A bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do Filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu e me escolheu pra ser pai do Filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo um braço e vendo um braço Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa feito pra amar feito pra amar feito pra amar até o fim Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz Eu sou feliz vivendo assim vivendo assim E sou feliz vivendo assim Eu sou feliz vivendo assim E sou feliz vivendo assim Fiquei